Os esquerdas a curva e curva Outras de ninguém é fácil E cabelo Coé Coé com frio As tímulas, maiús e brancas As coéquias amarelas Tais como a luz Quando o urso está triste Há mais de um fim Tais tomar um motoqueiro Com a tua fama soltar Fala A tua fama Sais que tocas guitarra E cantas como a senhora Quando o urso está triste O urso está triste O urso está triste Quando o urso está triste O urso está triste O urso está triste Toda a gente sabe que o sangue Só vai que o urso está triste Mas é o pesto que eu tenho Como sei A tua fama solta é o pesto A tua fama solta é o pesto A tua fama solta é o pesto Agora eu peguei a conferência do Luís dos Golpes para me encostar abaixo dele que eu parquei uma corda, faz show?